É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam Vai mexer o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum E, bem, bem Vai, trem, e o bumbum Tó, 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 tó... Autenticamente falando O que é isso? O que é isso? Mas ta tipo como! O.. vaporazinho O..4 Fibriar 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 É flota envolvete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Com o bumbum Dup, bumbum Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando O pio rico Mas tá tipo o covo O gavazinho Uh, 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 uh Gae Fiat Uh, Gae Fiat Uh, Gae Fiat Uh, Gae Fiat